Ainda me lembro de quando tudo aconteceu. Eu era apenas uma criança, mas nunca vou esquecer de tudo que aprendi com a minha família. Não tínhamos muito, mas tínhamos uns aos outros. A fuga naquela noite de inverno foi a única opção para os ecos. Ainda consigo ouvir o assovio do vento, o frio congelante e o som da madeira rangendo. Meu avô nos protegia, falava de novos tempos e de um recomeço longe dos grandes caçadores, vilões e bandidos do norte. Diante daquela lamparina, ele nos contava sobre uma nova terra onde nós, os boiadeiros, poderíamos viver finalmente em paz e cuidando de nossas terras. E eu, um simples garoto, via nos olhos brilhantes de minha mãe uma luz no fim do túnel. Porém, ainda havia um mistério sobre nossa família, que eu ainda era muito novo para entender. Naquela noite, eu vi meu pai e meu avô saindo por aquela porta, onde o vento frio e os flocos de neve tomaram conta da cabana. Nos olhos dos ecos haviam esperança e medo. Um suspiro foi dado por meu avô ao fechar aquela porta. E mal sabia eu que esse era só o começo da minha jornada. O uivo dos lobos, o relinchar dos cavalos, nos deixaram apreensivos, pois segundos depois, escutamos o som do disparo. Os cavalos assustados fugiram. Nós da cabana corremos para fora, vendo os passos de um homem marcado na neve, Enquanto o chapéu do meu pai estava caído próximo a uma poça de sangue. Aquele parecia o fim, mas eu sabia que não era. Um dia meu pai disse, Filho, quando chegar a minha hora, você deverá cuidar de nossa família. E você saberá disso quando encontrar o meu chapéu. Por anos, mantive minha palavra. Cuidei da minha família. Mas agora era a minha hora de trilhar o meu caminho. E descobrir a verdade sobre os ecos. Meu nome? Rick Ecos. E você virá junto comigo. Nessa nova aventura. E você virá junto comigo. E você virá junto comigo.